O Duolingo Brasil, mandando assim nada como a felicidade de Fit com seu Brazilian Boyfriend e Tommy. Duolingo, eu adoro o seu aplicativo, seria muito legal você precisar de patrocinadores aí, o canal do PEC e o canal do Fit. Seria uma honra, tá? Ser embaixador do Duolingo. Mande um e-mail pra gente, por favor, me dá essa oportunidade aí. Acredita? E teve esses dias que eles postaram uma foto aqui, ó, vou até botar aqui na tela do chat pra pegar e mostrar pra vocês. Cara, o Duolingo é Raid Du. Bom, dito isso, não preciso falar mais nada, né? Vou acabar a live, né? Olha aqui, olha aqui, o Duolingo Brasil botou esse negócio do Mike, né? Por causa que acho que é uma referência do BBB, né? Eu não sei direito essa piada, eu não tô vendo BBB esse ano, galera. Eu era um cara que entendia muito de BBB, eu vou admitir pra vocês, eu era um especialista em BBB, mas eu dropei o Big Brother Brasil. Eu dropei. Aí aqui, ó, o TaserCraft mandou, ó, chamou? Aí ele, chamei, moço, tudo bom? Conhecedor do TaserCraft, tá? Mas e o PEC, comunidade de Minecraft, respondeu? Aí mandou aqui, ó, tá no date com o Fit. Estão entre nós, galera. Posso ser sincero? Muito massa, muito massa a interação da galera do Duolingo com a gente aqui. Aqui, ó, o Duolingo, bom, se até o Duolingo tá nesse grau, galera, o negócio é louco, né? Eles tão Duolingo em nós? Nossa! Essa foi boa ou essa foi muito ruim? Eu vou até ficar em silêncio que eu não sei dizer se essa foi boa ou bom. Eles tão de Duolingo em nós, isso aí... Ai, não sei o que eu pensei, não sei o que eu penso nessa frase, foi horrível. Jesus, tá bom.